A Prefeitura de São José dos Campos se comprometeu essa semana a se dedicar mais na redução de emissão de gases de efeito estufa. Outros municípios também aderiram a este compromisso. A repórter Thais Orlovich tem mais informações. A Prefeitura de São José dos Campos assinou um documento que chama Pacto Global. E para falar melhor o que é esse pacto, eu converso com o diretor do meio ambiente, Ronaldo Madureira. O que é o pacto? Olá Thais, prazer em conversar com vocês. O pacto global é um termo, uma carta de intenções que as prefeituras assinam com esse movimento mundial que pretende estimular as cidades, os municípios a terem políticas públicas que contribuam positivamente para evitar o aquecimento global. Um problema que todo mundo está vivendo e que é necessário ter ações locais para refletir positivamente no planeta terrestre. É como se fosse um comprometimento que a Prefeitura está fazendo, é isso? Exatamente. Essa carta é um compromisso público que o prefeito assinou nesse workshop que está acontecendo através da iniciativa do Semadem. E na abertura desse workshop o prefeito assinou e é um compromisso de fazer ações, como eu falei, pensar global e agir local. Nós vamos falar do workshop daqui a pouquinho, mas aproveitando ainda sobre o pacto, quais são os planos que estão sendo feitos? Sim, de forma até sinérgica a assinatura do pacto, a Prefeitura de São José dos Campos já está desenvolvendo um plano de redução de riscos que envolve áreas de deslizamento, todo um levantamento disso, que é muito importante. Um plano municipal de mudanças climáticas, de mitigação às mudanças climáticas e prevenção também. Isso já começou também, deve demorar um ano e meio para completar, que envolve inventário de emissões de gases. O plano de macro-ordenagem urbana e uma série de outras atividades que vão contribuir, já estão contribuindo com essa ação global. É importante dizer que quando a gente fala de meio ambiente, isso deve também à população. A população deve procurar meios de mudar, mudar as atitudes. Exatamente. Então, por exemplo, as políticas públicas são criadas, mas é fundamental a participação da comunidade na execução, na implantação dessas políticas públicas. Por exemplo, resíduos sólidos. Quem puder compostar seu resíduo vai estar ajudando com um aterro sanitário que vai durar mais, vai emitir menos gases de efeito estufa, por exemplo. Então, fazendo compostagem em casa ou na praça vizinha e a Prefeitura trabalha com essas linhas também. É importante a ação de cada um, usar veículos públicos, de coletivos, ao invés de individual e, entre outras ações, cada um pode fazer. Quais são as vulnerabilidades que São José dos Campos tem hoje? Isso. São José está mapeando suas vulnerabilidades, que são muitas em qualquer município, em relação a deslizamentos, ocupação irregular de áreas de risco, beiras de morro, beiras de rios e córregos. E esse mapeamento está sendo feito com um plano de redução de riscos. Mas também, São José recentemente contratou um serviço muito importante de monitoramento por satélites. A cada três dias, passa um satélite monitorando a cidade inteira e é possível verificar 25 metros quadrados de alteração. Até uma copa de árvore que sai é possível monitorar. Então, é só um avanço no sentido de a gente realmente evitar esse tipo de situação de risco. Neste workshop que aconteceu essa assinatura do Pacto Global, qual a finalidade desse evento? É uma iniciativa do CEMADEM, a prefeitura está sendo parceira, e é trazer justamente experiências de outros lugares do mundo e interagir com a gente. Então, há pesquisadores da Irlanda, do Chile, dos Estados Unidos, envolve também o pessoal ligado à defesa civil. Quando se fala em riscos e eventos extremos climáticos, a defesa civil tem um papel importante. Então, está sendo um evento muito rico também de interação da prefeitura com o CEMADEM e com outras entidades. Tem alguma coisa que a população pode participar? Com certeza. Acho que é interagir em relação a esses planos sendo desenvolvidos, buscar diminuir a sua pegada ecológica, cuidando bem da reciclagem, envolvendo os programas e projetos que a prefeitura tem difundido na área ambiental, estimulando o plantio de árvores, hortas urbanas. A gente está trabalhando nessa linha junto com a comunidade. Ronaldo, muito obrigada pelas informações. De São José dos Campos, Thais Orlovick para o Repórter Setorial.